Fala pessoal do canal, tá tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre criatividade e você tentar pensar diferente E o que eu falo de pensar diferente, pessoal, é tentar pensar fora de qualquer tipo de regra ou padrão que exista Você realmente tentar, em alguns momentos, viajar Viajar, falar besteira mesmo Ter brainstorm, ter várias ideias Se reunir com algumas pessoas E, cara, pensar em uma meta e falar um monte de coisa que vem na cabeça Muitas pessoas fazem isso quando estão criando marcas Criação de logotipo, criação de um nome para algum tipo de negócio ou qualquer tipo de coisa desse tipo E também você tentar pensar diferente em coisas Eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha na parte criativa de uma empresa E a gente estava comentando como existe meio que uma barreira natural nas pessoas De, às vezes, tentar se encaixar, se enquadrar E não conseguir quebrar, realmente, ideias e pensamentos Ou, às vezes, ter até vergonha de compartilhar um pensamento que tem sobre uma proposta nova, né? E, cara, eu estava exercitando isso Eu estava pensando em coisas malucas Que eu queria compartilhar com vocês E eu acho bem interessante Não sei se vocês conhecem o Elon Musk Com certeza, esse é um nome que roda o mundo todo Ele tem a SpaceX e a Tesla Soltando foguete, cara, constantemente Com a Starlink, né? Mandando muito foguete para o espaço Ele também tem os carros autônomos E, cara, eu estava pensando Como seria o parque de diversões do Elon Musk Sabe? Coisas Coisas que poderiam ter no futuro Unindo a tecnologia E coisas completamente malucas E eu estava pensando Em um... Cara, em um dos brinquedos Eu pensei só em um Não consegui pensar em mais Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários Se vocês tiverem uma ideia De algum brinquedo Que pode usar tecnologia Junto com a emoção E eu estava pensando em um drone Olha só Pensa só Um drone Onde você pode subir em cima dele O drone te leva lá pra cima Cara, na altura que dá pra você respirar Sem usar oxigênio e tudo mais, né? Na altura que for... Que o pessoal solta de paraquedas Por exemplo Acho que o pessoal que solta de paraquedas Eles iam curtir essa ideia aí É... Um drone que te leva lá pra cima E ele vira Te solta lá em cima Você cai em queda livre E o drone vem te acompanhando Ele vem te acompanhando E consegue pegar você no ar Antes de cair E beleza Você pousa de novo Parece bem estranho Parece impossível Parece meio que loucura Mas se dá pra imaginar Dá pra fazer, não é verdade? Então galera A gente tentar quebrar A gente tentar pensar coisas diferentes Mesmo que seja besteira Mesmo que não tenha nenhuma utilidade Mesmo que não tenha Nenhum valor no mundo atual Uma ideia dessa Mas já pensou O quanto de ideias Podem ter sido Podadas O quanto de ideias Podem ter sumido O quanto de ideias Podem não ter sido validada Porque simplesmente A pessoa não conseguiu Compartilhar essa ideia Com o mundo Então o que eu queria trazer Com esse vídeo É essa reflexão Galera Tentem pensar diferentes Tente quebrar paradigmas Tente fazer coisas diferentes Eu acho que a criatividade E a diversidade São coisas incríveis E que a gente não pode De maneira nenhuma Se limitar nisso Eu quis compartilhar essa ideia Porque eu realmente Eu fiquei sentado E falei Cara Deixa eu pegar as coisas Que eu estou acompanhando Agora no momento E eu vou tentar unir Coisas Então Eu tive a ideia De unir a tecnologia Atual Com um drone Autônomo Onde você pode Trazer a diversão Que seria a mesma diversão Que o pessoal Que salta de paraquedas Tem Mas eles precisam Do paraquedas Para poder funcionar E tentar usar A tecnologia Para trazer emoção Para tentar atender Um outro público De uma outra maneira Imagina você conseguir Fazer queda livre Com um drone Que você tem Cara 100% de certeza Que ele vai conseguir Te pegar No mesmo momento Da queda Sabe É a mesma coisa Como se você Se você Por exemplo Eu tenho Eu tenho Eu estou tomando água Aqui Eu tenho essa tampinha De Gatorade Aqui Se eu jogo ela Para o ar E eu acompanho Eu joguei E acompanhei Ela não caiu no chão Será que um drone Seria capaz De Será que Isso seria possível Um drone Poderia ser capaz De fazer algo assim Alguma tecnologia Que fizesse isso Ser realmente viável E sei lá Eu acho que De uma ideia Doida como essa Uma ideia Totalmente fora Do padrão As vezes você pode Transformar essa ideia Diminuir essa ideia E tentar fazer Uma aplicação Mais real Para o momento Uma aplicação Mais possível Para agora Então isso foi Só uma coisa Que eu pensei Uma doideira Mas o que eu acho Legal de compartilhar Para poder ilustrar Isso que eu estou Querendo falar Para vocês Sempre que vocês Tiverem uma ideia Criativa Tentem jogar Para o ar As vezes A tua ideia É que uma outra Empresa Precisa Para poder fazer Um produto Que vai mudar A maneira Com que a sociedade Se relacione Vai melhorar A vida De muitas pessoas Então É isso que eu queria Compartilhar com vocês Tentar Pensar coisas Diferentes E tentar promover Alguma transformação Sabe Sair da caixinha Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você tem alguma ideia Bem fora Do comum Deixe aí nos comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha também Esse vídeo Com algum amigo seu Que está tendo Algum tipo de bloqueio Criativo Ou que tem muita Criatividade Mas não consegue expor Essa criatividade Para as pessoas Então é isso aí Muito obrigado E até a próxima